O Conselho de Ética se reuniu, mas tem uma dificuldade em escolher o relator. As pessoas não, os deputados não estão querendo relatar esse caso do Chiquinho Brasão no Conselho de Ética. Chamo a Paola Cuenca, que tem informações pra gente. Paola, muito obrigado pela gentileza aqui com a gente. Muito boa tarde. Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos. Pois é, tá difícil de realmente encontrar quem vai ser esse parlamentar que vai ser o responsável pela relatoria do processo que corre no Conselho de Ética aqui da Câmara dos Deputados que pode gerar a cassação do mandato do deputado Chiquinho Brasão, que foi apontado pela Polícia Federal como um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela Anderson Gomes, ambos mortos em 2018. A gente comenta que tá difícil, na verdade, encontrar, porque o processo justamente pra escolha dessa relatoria é feito primeiramente por um sorteio, um sorteio de uma lista tríplice entre os parlamentares e, a partir disso, o presidente do Conselho de Ética pode fazer a escolha ali entre qual dos deputados pega essa relatoria. Acontece que na primeira lista tríplice, os três deputados que foram sorteados, eles declinaram, inclusive, dessa possibilidade. Houve justificativa a respeito de questões eleitorais, porque a gente está num ano de eleições municipais, deputados que podem sair, inclusive, pra essas campanhas, mas o que se fala nos bastidores, principalmente, é o fato de como todo esse processo envolvendo o Chiquinho Brasão também tá ligado com a disputa que ainda deve acontecer a respeito da sucessão da presidência da Câmara dos Deputados. Eu vou lembrar que, atualmente, o nosso presidente da Câmara dos Deputados é Arthur Lira e o que se tá debatendo é uma possível mudança, inclusive, de comando, já que Arthur Lira, na verdade, não pode continuar mais no comando da Câmara dos Deputados, porque ele já tá no seu segundo mandato. Então, tem que ter essa substituição, mas tem ali o que seria o sucessor dele, de Lira, já colocado dentro das negociações com o Elmar Nascimento, mas tem disputa também, inclusive, envolvendo o Partido Republicanos, que a gente tem Marcos Pereira como esse possível candidato a concorrer pela presidência da Câmara, e a gente ainda tem Antônio Brito, do PSD, que sairia também como um concorrente pra essa disputa da presidência. Os deputados, naquela primeira lista tríplice dos deputados que acabaram declinando essa relatoria, a gente tinha dois deputados, inclusive, do Republicanos. E eu lembro que, quando a gente debateu aqui na Câmara dos Deputados, a gente acompanhou, na verdade, o debate dos parlamentares a respeito da manutenção ou não da prisão do deputado Chiquinho Brasão, o Republicanos, inclusive, com o Marcos Pereira. Marcos Pereira não esteve presente aqui na votação, então, se absteve de forma ali extraoficial, não deu voto, inclusive, a respeito se era favorável a manutenção da prisão de Chiquinho Brasão ou não. Inclusive, esse processo de se envolver junto com esse assunto é considerado um tema que pode comprometer os parlamentares a respeito dessa disputa pela sucessão da Câmara dos Deputados. Então, agora, a nova lista tríplice que foi sorteada consta com dois deputados do Partido dos Trabalhadores, do PT, e uma deputada que é do PL. Eu conversei aqui com lideranças do PT que colocaram que eles não têm nenhum tipo de impedimento para pegar a relatoria desse processo que pode gerar cassação de Chiquinho Brasão por suposta quebra de decoro parlamentar. Então, se o presidente do Conselho de Ética da Câmara, Leomar Lomanto Júnior, escolher alguns dos parlamentares do PT que foram sorteados nessa lista, já que Rocha, do PT e do Espírito Santo, ou José Hildo Ramos, que também é do PT, eles estão favoráveis a, de fato, o PT pegar essa relatoria. Mas ainda há conversas ali dentro do Partido Liberal para, se a escolha for Rosângela Reis, que também está nessa lista tríplice, como que vai ficar o encaminhamento, se podem realmente pegar essa relatoria do processo ou não. Muito bem, Paola Cuenca, dando informações sobre essa dificuldade de se achar esse relator, as pessoas ali, vamos dizer assim, pressionadas e alguns constrangidos em relação a esse caso. É um caso que, mais uma vez, em tudo nessa política brasileira polarizou. Paola, muito obrigado aqui pela presença aqui com a gente. Você tem trabalho ainda para fechar aí para o SBT Brasil. Forte abraço. Boa noite, agora sim. Boa noite. Boa noite, Léo.